Olá a todos meus queridos minhas queridas boa noite do signo de aquário vou fazer a vossa leitura da cabalística a cabalística é uma mandala idêntica a esta cada bolinha chama-se safirá representa sete chakras duas representa o oito infinitivo que a espiritualidade na sua força maior Deus ou universo como vocês quiserem chamar e a esfera cá debaixo no fundo tudo é a terra é onde nós estamos no plano ou no mundo material no mundo ativo eu vou utilizar decks cabalísticos e vou tirar primeiramente os 72 nomes de Deus uma lâmina deste deck e este deck serve para ativar um poder a uma proteção a um ou quase como se fosse uma bênção na vossa vida através deste nome estes nomes são nomes hebraicos porque acaba lá é um estudo da tora bem do do hebraico mas eu irei dizer na linguagem europeia e depois tiramos o vosso ser de luz que os acompanhará também na leitura com o decorrer da leitura vocês vão entender melhor a posição de cada esfera ou de cada safirá eu peço permissão ao Sagrado Coração de Jesus que me permite invocar todos os seres de luz que trabalham através do amor da verdade da justiça divina sejam bem-vindos em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém invoco também o meu guia espiritual mentor para que me guia-me guarde-me proteja durante toda a mensagem que toco no meu coração na minha intuição de forma para eu conseguir transmitir de forma clara e precisa todas as mensagens que espiritualidade quer vos transmitir mostra-me por favor qual a mensagem para aquário em meu nome gratidão e gratidão em nome a mensagem ou leitura cabalística tem muito a ver com vocês descobrirem pontos em vocês que estão bloqueados e arranjar formas ou ter um maior entendimento sobre esse bloqueio e tentar desbloquear para que a manifestação divina ou as bênçãos como vocês queiram dizê-lo chega até vocês de uma forma mais rápida e chega e chega até vocês de uma forma muito mais a materializar-se no plano terra mostrem por favor qual é o nome de Deus mais necessário para aquário neste momento mostrem por favor qual o nome de Deus mais necessário obrigado vocês tem a carta ou nome de Deus que nos fala das profecias e os universos paralelos profecia e universos paralelos em hebraico elas desenham-se assim as letrinhas vocês têm que meditar nestas letras da direita à esquerda e o nome europeu claro que é da esquerda à direita mas este primeiro nome que está aqui representa esta letra grande aqui à direita a direita e este nome lê-se em hebraico o rei e jude 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 esta carta dá-vos ou impulsiona-vos através do poder da profecia com a vossa com a elevação da vossa consciência e da vossa do vosso poder de alerta ou a intuição esta carta diz-vos eu tenho o poder de entrar no novo universo de transformação e de luz é quase como se esta carta vos desse a energia do Mago o Mago é reconhecer em vocês e na espiritualidade o trabalhar a equipa o descobrir as as ferramentas necessárias para atrair ou fazer a lei da atração chegar até vocês e eu vou colocar aqui se eu conseguir é porque esta será a cartinha que vai representar a safirá número um que é coroa de Deus e vou tirar o vosso o ser de luz que é safirá número dois que é a inteligência de Deus a criação daí estas duas lâminas eu tirá-las inicialmente por ter a ver com o tal infinitivo ou aquele que não tem princípio nem tem fim mostrem por favor qual o ser de luz para aquário para aquário para aquário por favor qual o ser de luz para aquário gratidão e este também é um deck cabalístico este aqui já o tenho utilizado várias vezes nas leituras qual o ser de luz por favor para aquário são muitos eu vou aceitar o que virou porque eles saíram muitos mas ele aqui um que virou saiu-vos a Aniel Aniel ele representa notar o normal os enamorados esta carta fala-nos a alegria de Deus a alegria de Deus e diz-nos a alegria e o prazer traz a felicidade a casais remove energias negativas esta carta dos enamorados fala sempre às vezes de inícios novos mas inícios baseados em às vezes em certas decisões difíceis às vezes as decisões entre o coração e a mente não quer dizer exclusivamente decisões entre outras pessoas no relacionamento porque esta leitura é mais baseada em vocês às vezes é uma decisão à qual vocês devem meditar profundamente para tomar a tal decisão necessária a tal consciência a elevação da vossa consciência a iluminação da vossa intuição da forma a vocês trazerem ou entrarem dentro do poder do universo de transformação e da luz para poder modificar às vezes mesmo situações de relacionamentos e agora vou utilizar colocar outro deck cabalístico eu vou utilizar primeiramente os arcanos maiores como eu digo sempre arcanos maiores é força de Deus da espiritualidade na nossa vida eu vou tirar para cada safirá um arcano maior que vai identificar qual é a energia predominante em cada área da vossa vida e depois com os arcanos menores que os arcanos menores representam-nos a nós as nossas emoções as nossas atitudes as nossas ações aí sim eu vou ver o vosso lado sombra que os bloqueios e quando viermos fazer a leitura de cima para baixo que é espiritualidade a falar com vocês é o lado luz que é a limpeza do bloqueio o que trará até vocês através da espiritualidade mostrem por favor a mensagem para aquário para aquário para aquário por favor qual a mensagem para aquário mostrai-me claramente a mensagem para aquário a posição das cartas tem uma sequência ela quando vem a gente a gente deposita as cartas de cima para baixo porque ela tem que fazer a espada flamjante do arcanjo Miguel mas a leitura começa de baixo para cima que é o caminho da serpente o caminho da transformação da dor do crescimento que o nosso objetivo quando vimos a terra é evoluir transformar e voltar de novo a casa do novo a casa do pai que é Deus cá em cima mostrem por favor cada uma destas lâminas para aquário por favor E aí e e e e e mostrai-me claramente a mensagem para aquário e e e e e e e na carta da terra e vou tirar a com oráculo para vos ajudar e para ajudar na leitura a consciência espiritual que a espiritualidade quer que vocês tenham neste momento na vossa vida no plano terra isto é a consciência que vocês deverão ter em consideração e depois vou tirar com outro oráculo uma lâmina extra para cada chakra vosso para saber o que é que os impede o que bloqueia ou que vocês às vezes tem de melhor e por vezes às vezes a gente nem nem valoriza aquilo que melhor tem por causa de certos bloqueios ou por causa de inseguranças nossas para aquário por favor e 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 vou baralhar o deck dos arcanos menores que será os vozes bloqueios e o lado luz que a espiritualidade comunicará com vocês e 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 mais claras e precisas no plano terra como eu disse nós começamos de baixo para cima nosso objetivo é chegar ao pai e depois a emanação divina até a terra daquilo que vocês podem obter ao desbloquear tudo aquilo que eu disser ou pelo menos tentar desbloquear algumas das coisas para que possa chegar ou fluir a energia divina de uma forma mais rápida até vocês vocês têm a carta do irfante na terra e a consciência do espírito vocês têm a não é chama ou Spark é tipo a frugalha aquele clique quando a gente acende o cheiro o cheiro o cheiro divino é quase como se houvesse aqui a fragalha a fragalha da chama divina que existem vocês e a espiritualidade aqui com o elefante também nos fala muito da espiritualidade da conexão com a espiritualidade juntamente com esta carta é é quase como se a espiritualidade dissesse que existem vocês e a capacidade de se conectaram através dessa pequena chama que existe dentro de vocês e que vocês devem reconhecer que faz parte de vocês e faz mais parte de toda a criação de forma a se tornarem mais Unidos lembra-se de um início dizer que aquela carta do Deus me lembrava o mago ou mágico como vocês quiserem referir tem muito a ver com o saber reconhecer a chama de poder trabalhar e conectar-se porque nós somos todos um todo a nossa energia é um todo nós somos individuais no plano Terra mas no plano universo nós somos todos um só somos uma unidade que se divide a partir do momento em que cada um vem à Terra para fazer a sua própria jornada vamos ver qual é o bloqueio desta conexão é o que nos pode estar a bloquear a nível de de conexão espiritual mas também se calhar o que vos bloqueia em utilizar essa fragalha de chama divina na vossa vida podemos falar aqui de uma certa instabilidade monetária vocês têm o as de ouros no lado negativo e a princesa de copas a a princesa de copas e a princesa de copas está no plano terra se vocês pararem ela representa o plano terra que é onde vocês estão é quase como soubesse aqui a necessidade de vocês estarem mais atentos à comunicação divina porque o paz de de copas fala muito aquele peixinho que veio dentro da copa é espiritualidade a comunicar para estar connosco ou a trazer a tal comunicação e dentro de vocês mesmos daí muitas vezes a gente quando está a falar em situações de amor diz que é o saber perdoar e o perdoar-se a vocês mas neste caso é comunicação que está a ser e trazida até vocês da espiritualidade mas que vocês não estão a conseguir recebê-la porque ela está no bloqueio ou vocês não estão com a tal consciência elevada com a tal elevação e iluminação da vossa intuição aqui comunicação da espiritualidade que vocês não estão a conseguir entender ou não estão a conseguir receber na plenitude de trazer algo novo à vossa vida algo novo à vossa vida mas algo estável algo duradouro algo firme o as de ouros fala sempre daquilo que nós manifestamos ao universo o universo nos traz a nós como um início novo lembra-se ainda agora dizer que aqui a possibilidade de um início novo mesmo a nível de relacionamentos mas que tem a ver com a tal consciência e a tal decisão consciente é mas que vocês têm que ouvir escutar ou estarem mais atentos e aquilo que a espiritualidade fala com vocês como é que a espiritualidade fala connosco às vezes em certos vídeos que a gente vê livros que a gente vê números repetidos que a gente vê às vezes uma frase a no momento crucial da nossa vida há tantas formas que a espiritualidade fala connosco que nós com a nossa rotina diária nós não nos apercebemos a nível de plano astral o plano astral o tal bloqueio que vocês tem o plano astral tem a ver com o vosso chakra coronar e é o vosso bloqueio vocês tem o diabo aqui pode-nos falar e tem a dualidade a dualidade dualidade tem a ver com a dúvida tem a ver com vocês se calhar não estarem seguros com vocês mesmos tem a ver às vezes com certas incertezas dentro da vossa própria vida das tais negatividades pensamentos negativos ou pessoas negativas ou situações negativas seja de que forma for pouco diabo pode-nos falar de muitas situações negativas a nível de às vezes vícios mentiras hábitos pensamentos negativos às vezes a desmotivação às vezes a falta de autoestima muitas coisas tudo que é negativo representa este diabo o que os leva a ficar depois na dualidade de do sim ou do não de não saberem muito bem o direcionamento que depois vocês devem tomar ou as decisões que vocês devem fazer o bloqueio por favor 5 de espadas e rei de ouros eu vou arriscar-me porque são leituras gerais e neste aspecto como é falada cabalística cabalística normalmente são leituras privadas direcionadas a uma só pessoa eu vou me arriscar que há aqui algum tipo de instabilidade a nível financeiro na vossa vida porquê porque vocês têm logo aqui o as de ouros como bloqueio e outro bloqueio o rei de ouros o rei de ouros tem a ver com vocês não se sentirem não se sentirem estáveis ou acharem que existe algum tipo de instabilidade na vossa vida não só pessoal mas também monetária mas também monetária o que traz o tal cinco de espadas que tem a ver com os conflitos tem a ver com às vezes o sentirem-se derrotados tem a ver com as lutas constantes mas às vezes as lutas constantes da vossa mente porque as espadas fala muito importante da nossa mente lutas de comunicação e da mente o que os traz a tal dualidade aos tais pensamentos negativos porque neste momento vocês podem estar a passar por uma fase da vossa vida de uma certa instabilidade não só pessoal mas financeira é o que eu tenho aqui muito presente nestas duas duas laminas porque as de ouros reis de ouros são as cartas mais fortes do deck ou do naipo de ouros e a nível da vossa mente a mente pede-vos temperança a mente pede-vos calma paciência pede-vos um pouco mais de de aprendizagem porque temperança ela tem dois copinhos cada copinho de água representa o passado as águas passadas e as águas do presente misturá-las e trazer novas ideias trazer novas soluções à vossa vida daí a tal paciência a paciência de tirar reconhecer o que falhou e trazer e novas ideias para melhorar a melhorar vocês têm a carta do passado presente e futuro acompanhar a temperança o que me leva novamente aquilo que eu ainda agora vos disse é quase como se vocês a espiritualidade vos dissesse vocês têm que ter paciência de entender o que não serviu no passado trazer ao vosso presente melhorar e melhorar trazer como ensinamentos como aprendizados para que no futuro vocês tenham novas ideias mas também que não repitam os mesmos erros ou pelo menos que evitem de repetir os mesmos erros certo mostrem por favor o bloqueio mostrem por favor qual é o bloqueio no na mente é o 6 de bastos e rainha de bastos e vocês sentem derrotados 6 de bastos como o bloqueio é alguém que se sente a nível de mente ainda agora dizer aqui a tal o cinco de espadas aborçamentos pensamentos negativos sentirem-se derrotados a sentirem-se se calhar neste momento que não são reconhecidos e a rainha de bastos a rainha de bastos fala-nos de alguém pode ser alguém com quem vocês estejam a lidar sim mas eu como diga esta leitura tem muito a ver com vocês eu vou me focar mais em vocês esta rainha de baixa rainha de bastos é alguém que confia em si mesmo confia na sua intuição confia no seu carisma e ela estando no lado negativo é alguém que não tem auto confiança é alguém que não confia na sua intuição daí o tal bloqueio do diabo e a tal não escutar a comunicação da espiritualidade ou não estar a entender a mensagem da espiritualidade neste momento na vossa vida e a nível de sentimento vocês tem o mundo vocês podem fechar um ciclo e iniciar um ciclo novo e tem o espaço sagrado e tem aqui outra vez a chama de fogo aqui este espaço sagrado e a chama de fogo leva-me outra vez aqui a tal faísca divina que vocês têm e que devem reconhecer que existe dentro de vocês para incentivá-la para aumentar esta chama para aumentar esta conexão aqui a nível de amor de sentimento que é o vosso coração o coração aqui há necessidade de vocês fecharem uma etapa uma etapa na vossa vida para vocês poderem iniciar outro novo que tem a ver com a tal decisão difícil da vossa mente e do vosso coração e mostra-me o bloqueio por favor dos sentimentos qual é o bloqueio dos sentimentos mostrem por favor qual é o o bloqueio é outra carta de ouros cinco de ouros e cinco de ouros pode-nos falar a nível de coração e pode-nos falar assim de vocês se sentirem ter o sentimento de abandono ou ter o sentimento de perda a ter o sentimento de que algo foi roubado de vocês a nível emocional mas também o cinco de ouros e vocês têm muitos ouros na na vossa leitura é também tem pode ter a ver com o tal a perda de dinheiro mas eu vou me focar ao lado emocional aqui é como se vocês se sentissem mais pobres a nível emocional talvez por um ciclo que se fechou ou por um ciclo que vocês têm que fechar mas que tem a sensação que ao fechar este ciclo ou este ciclo que se tenha fechado na vossa vida que deixou em vocês do sentimento de pobreza a nível de coração a nível de sentimentos e o eu o eu é vocês é a vossa pessoa a vocês próprios e o imperador e o amor próprio e o imperador e o amor próprio aqui a nível de eu a espiritualidade quase que os diz que não basta às vezes a gente ter ou demonstrar e a imagem do imperador através da da imposição através da decisão através quase do autocontrolo quando não existe o amor próprio porque pode ser utilizado quase como ferramenta de auto proteção mas uma proteção de auto sabotagem e este imperador de modo controlado é bom de modo descontrolado é péssimo e é aqui que as espiritualidades quer chamar atenção controlo sim mas com amor próprio porque a gente quando tem amor próprio a gente consegue transpor esse amor próprio aos outros a nossa forma de agir e é mais conscienciosa porque temos noção porque temos noção do nosso amor próprio e conseguimos ter a consciência do amor do amor próprio dos outros e eu acho que me estou a fazer entender qual é o bloqueio por favor do imperador a nível outro cinco vocês vão ter mudanças repentinas na vossa vida e ainda agora falei os tais números repetitivos você já tem três vezes o número cinco eu digo-vos mas garantidamente cinco fala-nos em mudanças repentinas na vossa vida independente de às vezes vocês acharem que estas mudanças são más e eu digo sempre nem todas as mudanças ou nem todas porque são mudanças que vocês não estão à espera o cinco é algo que vocês não estão à espera é quase como se não aparecesse aqui uma roda da fortuna com os três cinco é algo que vocês não estão à espera algo que vem de forma repentina algo que vos pode tirar da zona do conforto sim mas é algo que faz com que traga o tal empurrão que ainda agora vos disse o tal empurrão do poder da profecia é algo que já está profética é é algo que terá que acontecer e de forma é algo que terá que acontecer de forma que vocês se tornem mais conscienciosos a nível de elevação e a nível de consciência mais iluminada é algo trazido pelo nome de Deus para a vossa evolução é cinco de copas e oito de espadas a nível do eu vocês têm muitos bloqueios e o oito das espadas fala muitas vezes dos bloqueios que a gente se coloca a nós mesmos porque porque vocês é é que me digam aqui algum tipo de perda a nível sentimental e que vocês ainda não ou não fechar este ciclo ou este ciclo fechou mas vocês a dor ainda permanece a dor da perda e na no vosso coração e faz com que vocês ainda no vosso eu o tal protegerem-se de evitar novas perdas na vida porque o cinco de copas fala sempre do chorar pelo leite derramado é não aceitar que se perdeu ou que se deixou algo para trás e não e não dar oportunidade ou não querer ver novas oportunidades que venham até a vossa vida eu ainda agora vos disse que é tal comunicação de algo novo no plano terra que espiritualidade o está a tentar comunicar e que vocês não estão a ver porque vocês ainda estão agarrados a um o ciclo que vocês têm que fechar ou que já fechou mas que vocês não aceitam a perda e ainda não libertaram a perda eu vejo muito aqui o apego mas também existe aqui algum tipo de instabilidade a nível de Finanças e a vossa ação e vocês têm a torre e ainda agora falei que é bem aqui algum tipo de acontecimento inesperado a torre é algo inesperado mas é algo que faz com que vocês vocês tenham que recomeçar do zero mas recomeçar do zero com um bases novas com bases mais calhar estruturadas mais firmes vocês podem ter isto é a vossa ação é quase como se a espiritualidade de distância para que a vossa ação evolua e tragam coisas novas da vossa vida algo tem que ser limpo algo tem que ser deixado de uma forma definitiva para trás para que vocês recomecem do zero bom e não a tentar reestruturar aquilo que já não tem uma estrutura o que não é o que não é conseguir ou que não se consegue reparar a energia vocês têm energia sexual a nível de ação a energia sexual e vocês podem estar a dirigir a algo alguém com não é com o motivo certo porque a energia sexual é uma energia quase de um rei de bastos as de bastos querer iniciar algo mas é tal iniciar algo em algo que ainda não está resolvido na vossa vida é quase como se fosse como ainda agora disse é quase como se vocês quisessem construir algo novo em cima do velho que ainda não foi limpo da vossa vida que pode ter a ver mais com uma ação quase impensada uma ação de desejo de de energia sexual de de atração e que pode gostar a fazer tomar uma ação é muito negativa na vossa vida porque é a o tal impulso e em construir algo em cima de escombros que ainda não estão curados ou ainda não foram limpos e querer trazer trazer algo quase de uma forma é impensável ou de uma forma a tal consciência quase como se vocês não estivessem a parar para pensar nas vossas ações e estarem agir de uma forma impulsiva o tal imperador querer ter controlo querer ter ação querer ter o comando é isso sobre a vossa vida ou sobre a construção de algo novo na vossa vida mas que não é nas bases certas o que é esta torre obrigada oito de bastos o querer movimento a toda a força isto é o vosso bloqueio oito de bastos fala do movimento rápido ação rápida sem pensar a tal energia sexual ação rápida a energia sexual não quer dizer que é o sexo em si a energia sexual é aquele impulso que a gente não pensa não reflete mas age de uma forma rápida e sem pensar a tal um empurrão que a espiritualidade vos quer puxar a quase é quase como se quisesse impedir este movimento rápido na vossa vida da forma que vocês tenham consciência a consciência o tal controle o tal amor próprio não ir atrás de algo ou de criar algo na vossa vida de forma a curar algo que ainda não está curado mas terem a sensação que ao entrar algo novo ou criar algo novo na vossa vida mesmo não tendo o vosso passado limpo porque vocês têm o passado presente e futuro na mente ainda é quase como se vocês quisessem construir um castelo em cima dos escombros de outro castelo e a espiritualidade vamos repetir é como se vocês tenham a necessidade de primeiramente limpar o terreno fazer novas estruturas novos pilares e só depois é tal cura só depois pensar então em trazer algo novo à vossa vida em construir algo novo na vossa vida porque esse algo novo bem só que vocês estão a bloqueá-lo vocês estão a bloqueá-lo porque não estão a entender a mensagem divina é quase como se vocês querem construir tudo ao fim da força para sair desta sensação de perda de roubo a nível de sentimento a realização o mágico a realização vocês têm o mágico é confirma aquilo que ainda agora vos disse a nível de realização aquilo que vocês conseguem realizar na vossa vida tem a ver com a vossa manifestação e conexão com a espiritualidade trabalhar em equipa com a espiritualidade e depois tem cartinha tudo é bom tudo é bom tudo que a gente cria com espiritualidade mesmo que às vezes não vá de acordo com os nossos projetos tudo é bom mesmo que às vezes as nossas realizações não atinjam o objetivo que a gente planeia já é bom a gente ter conseguido alcançar uma parte desses objetivos vocês têm a capacidade as ferramentas necessárias para realizar projetos novos inícios sonhos objetivos na vossa vida mas ter a humildade de aceitar que tudo é bom não precisa ser um resultado enorme mesmo que seja um resultado pequenino é bom é o que a espiritualidade vos diz qual é o bloqueio deste mágico na realização por favor oito de copas o não se movimentarem estarem estagnados o oito de copas fala no lado positivo o vocês se movimentarem deixar algo para trás passado situações pessoas para ir em busca da vossa nona copa a nona copa ou nove de copas é a realização dos nossos sonhos dos nossos desejos pessoais e vocês não estão a fazer isso não estão a conseguir realizar os vossos sonhos os vossos objetivos pessoais porque vocês estão estagnados porque ainda não libertaram algo ou alguém ou alguma situação do passado a nível de formação o carro mudanças rápidas na vossa vida dos locações e bem acompanhada com a carta das mudanças e eu disse-vos ainda agora que os cincos representava mudanças repentinas rápidas acontecimentos inesperados na vossa vida mas que traz mudanças é quase como se a espiritualidade vos estivesse a arrastar para fora da vossa zona de conforto mas com um objetivo não é de vos castigar mas com um objetivo de aumentar de fazer valer esta profecia e de aumentar a vossa consciência e aumentar o vosso poder de o poder de trabalhar com o novo universo de transformação e de luz na vossa vida o tal mágico e o que é o bloqueio do carro por favor e nove de bastos demasiada defesa da vossa parte é demasiada defesa vocês estão muito a defesa ainda agora diz que este imperador às vezes é uma forma de autodefesa mas é uma autodefesa de quase de auto sabotagem e este é a inteligência de Deus a criação que tem a ver com o tal anjo que vos saiu ao ser de luz que vos saiu a alegria de Deus nós a sacerdotisa a sacerdotisa a sacerdotisa fala das bênçãos ocultas nós a nossa intuição já nos alerta mesmo que a gente não as consiga ver quando a nossa intuição está ativa a nossa consciência está ativa nós mesmo que a gente não veja as mudanças as transformações as bênçãos ocultas que vem à nossa vida nós intuímos podemos não ter a certeza de quando ou o quê mas sabemos que bem só não sabemos o tempo porque como eu digo sempre o tempo divino não é o nosso e nem sempre aquilo que a gente espera receber não é o melhor para nós é aquilo que a espiritualidade acha que é melhor para nós e a gente tem que aceitar os designos de Deus e da vida ainda agora eu vos falei que há aqui a tal decisão mas também que traz a tal felicidade a felicidade aos casais e que remove negatividade caso vocês estejam em companheiros em casal esta sacerdotisa é a bênção que anuncia a nível de melhoria de casal para quem está só pode nos refalar a refalar não pode nos falar aqui da tal bênção oculta de vocês iniciarem um relacionamento feliz no futuro mas primeiramente vocês têm que limpar estes bloqueios todos que ainda agora falei ou pelo menos tentar limpar alguns deles o vosso bloqueio dois de bastos o dois de bastos eu digo os tempos dois de bastos é uma carta de observação mas é a vossa observação sobre vocês e sobre a vossa vida ou sobre a pessoa que está com vocês ou sobre a situação a qual vocês estão para poderem planear o que vocês querem obter no futuro neste caso ele está no lado negativo é quase como se vocês não estivessem a fazer o esforço de observar a vossa situação no momento presente e isso prejudica-os a nível de planear o futuro porque vocês não estão a ligar a vossa intuição é quase como se a vossa intuição como a espiritualidade vocês vem algo vocês não estão a ver mas sim vem algo estável não estamos a dizer mas tu não estás a entender não estás a ver porque tu não estás a conseguir entender o teu presente que pode estar afetado com coisas que acontecer no passado de forma a poderes projetar planear coisas novas no teu futuro a nível da luz primordial que é a coroa de Deus que tem a ver com o nome de Deus olha a roda da fortuna eu ainda agora falei nisso logo aqui no início custais cinco esta carta é a carta que vem de Deus a tal profecia a carta da profecia é algo que vocês têm que vivenciar esta carta é a carta do destino a profecia é o destino aquilo que já está profético na vossa vida e que vocês têm que vivenciar vocês queiram ou não mas que não é algo mau não é algo mau nós é que entendemos sempre que as mudanças ou tudo que nos tira da nossa zona do conforto tudo aquilo que nós estamos habituados na nossa vida nos é retirado nós sentimos nos perdidos desorientados mas o que é certo é que nada que acontece na nossa vida não tem uma razão e o porquê tudo tem uma razão e o porquê a gente tem que saber ler entre as linhas entre as linhas como eu digo sempre Deus escreve direito por linhas tortas nós temos que saber entre linhas mostrem por favor qual é o bloqueio desta roda da fortuna 10 de copas 10 de copas pode nos falar aqui da estabilidade emocional a nível de família mas também da vossa própria estabilidade emocional 10 de copas é o máximo a nível de emoção e que pode representar a tal felicidade é trazida por Deus porque o que está cá em cima é Deus a isto é o vosso bloqueio se calhar é vocês achar que vocês não conseguirão obter a outra oportunidade na vossa vida que vos traga o mesmo grau de satisfação e de felicidade a nível emocional à vossa vida e esta roda da fortuna é quase que vos vos tira dessa dessa forma de pensar a essa sensação que vocês se calhar não terão outras oportunidades da vossa vida que vos traga a mesma satisfação emocional a vocês é isso é a função desta roda da fortuna agora vamos ver o que é que Deus tem para vocês ou que tenta manifestar para vocês no plano terra o lado luz mostrem por favor o que traz a roda da fortuna no lado luz uma nova oportunidade está bem lenta sim é algo lento mas é algo estável e é isto que esta roda da fortuna esta mudança esta transformação este movimento na vossa vida traz até vocês lento mas estável uma nova oportunidade e a sacerdotisa por favor o lado luz pois são muitas são muitas desculpem o lado luz por favor para a sacerdotisa o lado luz Obrigada o Rei de Bastos e aqui o Rei de Bastos é a vossa toma de movimento toma de decisão toma de imposição mas é e é uma toma de posição mais baseada é quase que nos desce a tal tal chama mas é uma chama saudável é é e é quase como se trouxesse de novo a chama de ir atrás de algo a ou de lutar por algo na vossa vida e a tal oportunidade que vem até vocês traz até vocês essa benção dos incentivar a vocês a ir atrás de de conquistar na vossa vida o carro e as mudanças por favor lado positivo lado luz a rainha de ouros oito de ouros e cinco de bastos aqui pode-nos falar de uma parceria o cinco de bastos não fala só das confusões ele estando no lado positivo ele fala-nos de ajuda de outras pessoas e de ajuda ou de apoio ou de suporte de outras pessoas mas é alguém e estável alguém estável alguém que vos poderá a quase que ajudar a trabalhar a vossa estabilidade mas esta estabilidade tem a ver muito mais com a monetária é quase como se houvesse aqui e uma mudança ou algo é uma ideia rápida algo novo rápido na vossa vida mas que bem pelo apoio ou pela ajuda de alguém estável e de trabalhar arduamente por algo estável na vossa vida mas que bem apoia a vossa vida a nível da vossa realização e o mágico o que é o lado luz do mágico o cavaleiro de bastos é vocês têm de bolso lado o rei de baixo e o cavaleiro de baixo é realmente é quase como se soubesse e vocês aqui vocês desbloqueando vocês desbloqueando aquilo que eu vos disse esta faz este este vosso pensamento de de não se testarem a ser reconhecidos ou de se sentirem derrotados por algum assunto na vossa vida que pode ter a ver pode não tem a ver com o vosso passado mas que ainda está presente no vosso futuro vocês têm que trabalhar para libertar abrir e saírem desta dualidade de saírem desta desta sensação de perda de chorar pelo leite derramado de estarem demasiado à defesa de agirem de uma forma se calhar fria autoritária e a descobrir em vocês mesmos de novo o amor próprio descobrirem vocês mesmos ou dar valor a tudo as pequenas coisas que vocês possam ter na vida mas acima de tudo que se conectar de uma forma verdadeira a espiritualidade aceitar o que vem da espiritualidade é necessário fará com que vocês e depois essa tal chama se volte a inflamar dentro de vocês e traz a tal paixão de movimento a tal paixão de ação de ir atrás de sonhos de oportunidades e de desejos novos na vossa vida de conquistas novas na a nível da vossa vida e a nível da vossa ação a torre o que traz esta torre por favor a nível de luz e outro cabaleiro o cabaleiro de copas agora este cabaleiro de copas é uma oportunidade mas é uma parte uma oportunidade não que não será baseada na energia sexual mas sim uma oportunidade baseada no lado emocional no lado de coração e eu até vou tirar mais uma porque neste momento vocês podem estar como eu digo a tentar ir atrás de algo mas a energia ou a intenção por detrás que às vezes pode ser de forma inconsciente por detrás não é a mais saudável a mais certa quatro de copas a nova oportunidade trazida pela espiritualidade o cabaleiro de copas também fala muito quando falamos em mensagens espirituais fala muito da oportunidade trazida pela espiritualidade até vocês e confirmou com quatro de copas a oportunidade oculta que vocês não estão a ver porque estão bloqueados a nível de conexão da espiritualidade não estão a tentar entender a comunicação da espiritualidade vem uma oportunidade de forma quase inesperada a vossa vida mas que tem a ver com o lado emocional e não com o lado da paixão do sensual da paixão do sexual e o imperador e o amor próprio o lado luz por favor e três de ouros e novas parcerias trabalhar e equipa mas também o três de ouros fala do aprender a do melhorar as boas as qualidades o ser perfeccionista mas de uma forma e de uma forma cuidado é quase como se fosse um profissionismo de artista sabem quando os artistas fazem uma obra de arte pelo prazer que lhes dá a si mas pelo prazer que têm ao ver o prazer que os outros têm observar essa arte é isso que vocês têm que fazer este amor próprio e trabalhar a vocês os dará prazer a vocês por encontrar esse de novo esse amor próprio mas fará com que os outros também vos beijam com um prazer diferente com um uma sensibilidade diferente com uma característica diferente e não como imperador as vezes o demasiado autoritário demasiado a de imposição de regras de ideias de ações de opiniões mas sim com outros olhos mas primeiramente vocês têm que trabalhar dentro de vocês o amor próprio tal como uma obra de arte para que os outros depois apreciem vocês essa vossa obra de arte em vocês mesmos eu acho que não podia explicar melhor acho que foi tão bem explicado obrigada a nível dos vossos sentimentos o bloqueio bloqueio não o lado luz deste mundo mostrem por favor a luz para o mundo nos os nossos sentimentos lindo o rei de copas e seis de ouro o equilíbrio emocional e o equilíbrio emocional e se vocês repararem do vosso lado vocês têm já rei de bastos a rei de copas eu acho que ainda agora tinha visto por aqui o rei de ouro era a rainha de ouro o cavaleiro cavaleiro não era os cavaleiros os cavaleiros é que já saíram todos ou quase todos até aqui o rei de ouro eu sabia que tinha visto rei de ouro vocês têm o rei de bastos rei de ouro e agora o rei de copas mas está no lado positivo é abrir o vosso coração para algo equilibrado para andar e receber equilibrado de coração aberto como ainda agora vos disse vocês que trabalhando o vosso amor próprio tornando-se uma obra de artes nas vossas próprias mãos farão com que os outros têm valor à vossa arte têm valor a vocês mas de uma forma equilibrada de uma forma justa é lindo a nível da vossa mente a temperança mostrem por favor lá de luz da mente lá de luz por favor a temperança e olha isso é o outro rei que vai dar ao conjunto do tal imperador os quatro reis representam o imperador e vocês têm o imperador como o eu o vosso eu e saímos dos quatro reis na leitura o que me indica aqui que vocês sim podem ser imperadores e mas de uma forma é correta é correta é porque vocês trabalhando a vosso poder de ação o vosso lado emocional o vosso a vossa mente as vossas ideias na vossa comunicação que aqui tem a ver com a comunicação e fará com que vocês se tornam e para um imperador homem para triste sejam mulheres não importa aqui a energia equilibrados e é não ser um chefe mas ser um líder como eu digo sempre um chefe é muito diferente do que é ser um líder um chefe manda fazer tem a tal autoridade de mandar fazer um líder apesar de ser chefe apesar de ser imperador é das primeiras pessoas a dar o exemplo de como se faz e vamos agora ao lado luz do diabo no plano astral lá de luz por favor e seis de espadas vocês têm que se movimentar deixar para trás esta a negatividade moverem-se a nível de erofante por favor no plano terreno e dois copas e a rainha de espadas o tal par que vocês encontraram rainha e a rei de espadas a tal o tal parceiro ou tal no início e o anjo sabos anunciava o tal no início que a espiritualidade vos diz que existirá que comunica com vocês que existe um no início estável e duradouro mas que vocês não estão a entender mas que está a ser manifestado está pode demorar a chegar até vocês sim e demorará ainda muito mais enquanto vocês não libertarem ou pelo menos tentarem trabalhar os bloqueios que eu os falei durante a mensagem meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa vida a vossa situação ao vosso momento caso sintam que há um ponto ou outro que não conseguem enquadrar simplesmente libertem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até a próxima obrigada